O frevo madruga lá em São José e agora em João Pessoa, no Ponto de Sem Réis. Uma noite inesquecível. O Folia de Rua foi oficialmente aberto com muita festa. O frevo tomou conta na voz do rei dos palcos, Alceu Valença. Estamos aqui, eu acredito que o povo vai gostar de um repertório de músicas carnavalescas, ligadas a essa festa. Dessa maneira eu vou fazendo, levando. Aqui eu tenho grandes amigos e venho há muito tempo aqui. Tem família daqui da Paraíba também, lá de Sapé, entendeu? Eu tinha pessoas que moravam aqui também em Jampa, tem parênteses por aqui também. Mais de 50 mil pessoas lotaram o Ponto de Sem Réis, mostrando que em João Pessoa tem carnaval e que a festa só acaba na quarta-feira de cinzas. O evento contou com uma mistura de ritmos. As expressões culturais da nossa terra estavam presentes. A paraibana Renata Arruda trouxe uma verdadeira roda de samba para o palco. Me sinto sempre, cada vez, renovada e mais vaidosa ainda de cantar na minha cidade, na minha terra, com os meus amigos, com a minha banda. E hoje um show especial, um show de roda de samba. E também teve muito axé com Yuri Carvalho. E a alegria lá em cima, cara, para fazer essa festa hoje. Rainha e rei do Folia de Rua, Sandra Belê e Walter Luiz, foram homenageados. A palavra é honra, eu me sinto honrada demais, reconhecida. Eu achei maravilhoso porque eu sou uma foliã. Eu amo o carnaval, sempre amei o carnaval. E ser homenageada no carnaval, assim, né, o povo dizer é a vida quando eu conseguir. Eu estou super feliz e emocionada com isso. Estou orgulhoso, né, de estar hoje aqui, comemorando esse baião de dois, né, comemorando o rei do baião e o rei do Folia de Rua. E também a nossa cidade histórica, João Pessoa, da qual eu estou homenageando hoje aqui, junto com essa estrela, essa estrela da música popular, paraibana, Sandra Belê. A abertura do Folia de Rua contou com um grande esquema de segurança e emergência, que garantiu a tranquilidade de quem prestigiou. Aqui não existe pré-carnaval ou carnaval sem segurança. E aqui a gente quer barcar justamente isso, como o maior e mais seguro carnaval de todo o Brasil. E aqui a gente tem o monitoramento, a gente tem as equipes também para proteger contra o assédio sexual também presente. E também muito monitoramento, que será feito a verificação junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e as demais forças de segurança, realmente a fiscalização do começo até o fim. Nossa equipe hoje está composta com 15 profissionais de saúde, né, dentre eles condutor de ambulância, enfermeiro e médico. Mas o nosso afetivo no decorrer do aumento do carnaval vai aumentando. Essa campanha é muito importante, contra a importunação. E estamos no Folia de Rua, naturalmente a campanha tornou-se permanente durante todo o ano, mas nas festividades, a exemplo do Folia de Rua e Carnaval, vamos estar nas ruas e João Pessoa realizando essa campanha, que é muito importante para conscientizar principalmente os machistas. Toda essa estrutura animou a Adriana, que realizou o sonho de trazer a pequena Ana e Sofia, de apenas um ano. Quando eu estava grávida, eu queria vir, não pude. E hoje eu trouxe ela. Quando ela disse assim, vamos para o carnaval, mamãe, ela foi a primeira a pular e vamos mamãe, vamos mamãe, eu estou aqui. E quem quis ganhar um dinheiro extra, estava no lugar certo. Um dinheirinho extra, né, para a entrada de casa, a gente que vende aluguel. Está entendendo? A festa está ótima. Graças a Deus. Nós temos o entendimento que o nosso carnaval, que o dia a dia na nossa cidade só vai ser bom para o turista e quando ela for boa para a nossa população. E é isso que nós estamos buscando, com calçamento de rua, com reforma de escola, com reforma de creche, de PSF e com grandes eventos como esse. Então eu convido vocês para conhecer o carnaval de João Pessoa, esse pré-carnaval que já chegou muito grande, assim como foi o forró verão, eu tenho certeza que o nosso carnaval vai ficar na história da capital. Integra e unifica muitas culturas, o maracatu, o clube de orquestra, a escola de samba, os cantores individuais, os trios elétricos. Então a gente tem um carnaval muito variado, múltiplo, um carnaval da diversidade.